O que é o Físico? Oi, queridos! Com licença, professores de Física, preciso hoje entrar no seu assunto, que vocês ensinam muito bem, eu sei. Estou recordando como eu dava esse assunto há muito tempo atrás, no início da minha carreira. Preciso falar para os meus queridos alunos do que seja volts, ampere, watt, kilowatt. Então, dá licença, meu querido amigo. Energia elétrica. Energia elétrica flui entre dois pontos com diferentes potenciais, por um fio condutor. Meu querido, tu lembra da aula passada? Nós falamos sobre a pilha de Daniel. A pilha de Daniel que consta, basicamente, de duas placas metálicas e unidas por um fio. Placas metálicas com diferentes potenciais. O zinco de alto potencial de oxidação, a tendência de ceder elétron, e o cobre de alto potencial de redução, de receber elétron. Há diferença de potencial. Um para ceder elétron, alto potencial, outro com alta capacidade de receber, portanto, baixa capacidade de doar. A diferença de potencial provoca a oxidação, lembra? A oxidação dos átomos de zinco que vão para a solução, deixando os elétrons na placa de zinco. E a oxidação do zinco é abundante. A quantidade de zinco que vai para a solução é total. A quantidade de elétrons que fica na placa é abundante. Ora, esses elétrons que se posicionaram na placa, eles têm a pressão para ir embora. Eles estão doidos para fugir pelo fio condutor. Enquanto que do lado de cá, o átomo de cobre, ele tem baixa capacidade de oxidar. A quantidade de átomos de cobre que se oxidam é mínima. Então, a quantidade de elétrons na placa de cobre é mínima. Não faz pressão para sair. Onde que está a pressão para os elétrons pegarem a estrada? É da placa de zinco para a placa de cobre. Pois é isto que é energia elétrica. O que é energia elétrica? É o fluxo, é o fluir de elétrons entre dois pontos com diferença de potencial. Eletricidade nada mais é do que o movimento dos elétrons. Que vai de um ponto que tem grande potencial, grande quantidade de elétrons, para ir para o ponto de baixo potencial. E lembra, dá inclusive para calcular qual é a diferença de potencial. Qual é a diferença de potencial? O Daniel nos ensinava de que basta pegar o potencial de oxidação do átomo que se oxida e somar com o potencial de redução do átomo que se reduz. O cobre está aqui na forma metálica, mas ele tem baixa capacidade de oxidar e tem alta capacidade de reduzir. Na forma de cobre positivo, ele vai se reduzir, porque vai pegar os elétrons que estão vindo da placa de zinco. Dá uma olhada de novo na aula passada. Bom, a soma desses potenciais me dá quão grande é a diferença de potencial. Qual é a diferença de potencial? No caso da filha de Daniel, é de apenas 1,1 volts. Em Itaipu, a diferença de potencial falaremos na próxima aula. Bom, então, o que é energia elétrica? Energia elétrica ou eletricidade é o fluxo de elétron, que vai de um ponto ao outro, pontos que tenham diferentes potenciais, através de um fio condutor, que é o fio de cobre. Por que o cobre é o fio condutor? Porque, como vimos, o condutor, o condutor, por excelência, é o cobre, o cobre metálico. O que é o cobre? É um monte de átomos de cobre. Mas cobre não tem tendência de ceder elétron? Apesar de ter baixa capacidade de doar o elétron, ele tem capacidade de doar elétron. O que é um fio de cobre? Um fio de cobre, meu amigo, é um monte, é um monte de cátions cobre. Os átomos de cobre, todos, cedem elétrons. O detalhe é que não tem ninguém para receber. Aí o elétron faz o quê? O elétron fica solto no material. Um fio de cobre está retratado eletronicamente aí. Tu tem os átomos que se transformaram em cátions e os elétrons frouxos, soltos. Aí, a corrente elétrica não está fazendo pressão para sair da placa de zinco? Pois bem, a corrente elétrica, que é um fluxo de elétron, o que ela faz? Ela empurra esses elétrons para frente. Então, os elétrons pretinhos, digamos assim, vão substituir os vermelhinhos que vão para frente. Isto é conduzir corrente elétrica. Conduzir corrente elétrica é favorecer a propagação dos elétrons. O condutor é metálico, porque os metais têm ligação metálica. O que é ligação iônica? É a transferência de elétron pela excessiva diferença de eletronegatividade. O que é ligação covalente ou molecular? É quando há uma diferença de eletronegatividade pouca, então eles se compartilham o elétron. E o que é ligação metálica? É um mar de cátions numa nuvem eletrônica entre os cátions. São cátions num mar de elétrons. E isto favorece a propagação. Por isso chama-se condutor. A química é maravilhosa, percebe? Claro. Vê se gosta, vai. Bom, então comecemos pela definição do que seja energia. Energia começa aqui embaixo. Energia é capacidade de realizar trabalho. Tu tem energia porque tu realiza trabalho. Por isso você come e você respira. O que você come vai acabar transformando em glicose, genericamente. E o que você respira é o oxigênio que vai queimar essa glicose. E a queima dessa glicose vai te dar energia. Energia pra quê? Pra ficar gritando pra você me entender. Por exemplo, muito bem. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Mas, fisicamente falando, como meus amigos falam, o que é energia? Energia é o produto da potência da energia elétrica pelo tempo em que foi produzida essa energia elétrica. Então, a energia elétrica produzida nesse esquema é o produto da intensidade, da potência. Intensidade é outra coisa. É a potência vezes o tempo. Bom, qual é a unidade que o sistema internacional preconiza para a energia? Nós usamos muito, usávamos muito antigamente, como unidade de energia, a caloria. O que é uma caloria? Caloria é a energia necessária para um grama aumentar de um grau. Caloria. O que é quilocaloria? É a energia para um quilo de água aumentar de um grau. Exatamente de 14,5 graus para 15,5 graus. Nesta faixa de temperatura, não há alteração de volume. Como nós veremos, quando a água congela, ela aumenta de volume. De 14 para 15,5 não há alteração de volume. Muito bem. Então, se antigamente a unidade de energia era caloria e quilocaloria, Qual é a unidade que a física usa? É joule ou joule. A pronúncia é por tua conta, vai. O que é joule ou joule? Meu querido, eu particularmente, tinha sempre muita dificuldade. Uma hora se diz que joule é uma coisa. Outra hora diz que joule é outra coisa. Então, vamos ver as duas coisas. O que é joule que se escreve com J maiúsculo? É o trabalho, portanto, se energia é a capacidade de realizar trabalho, Eu posso dizer que joule é energia ou joule é trabalho. Joule é o trabalho feito por uma força de um Newton que atua na distância de um metro. Se você pegar um corpo, atuar uma força equivalente a um Newton. Vai estudar, maladrão. Vai lá ver o que é Newton, vai. É a força de um Newton aplicada num corpo e deslocando o corpo de um metro, Esta energia para deslocar o corpo de um metro, aplicando esta força, é que se chama de joule. Joule também é o trabalho, coincide, joule é trabalho, joule é trabalho. De deslocar, não um corpo, mas deslocar uma carga específica. E a carga é em Coulomb. É em Coulomb. É deslocar a carga de um Coulomb, numa diferença de potencial de um volt. A nossa pilhazinha não era de um volt e meio? Pois bem, a energia para deslocar um Coulomb, numa diferença de potencial de um volt, também é chamada de joule. E joule é a unidade usada para nos referirmos à energia. Quantos quilocalorias? Não, não. Quantos joules? Existe uma transformação que nós vamos estudar na energia dos alimentos. Já, já vamos falar disso. Bom, então, tudo entendido até aqui? O que é energia elétrica? Energia elétrica, basicamente, é o movimentar dos elétrons. Que é a fluidez entre dois pontos de diferentes potenciais. Esse fluir... O que é energia elétrica, basicamente, é o que é energia elétrica, basicamente, é o que é energia elétrica, basicamente, é a 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 energia elétrica, basicamente, Obrigado.